CROX GAMES Salve Galerinha da CROX GAMES Estamos juntos novamente para mais um vídeo Eu sou o Gui Crox e hoje nós vamos aí de Tacticzog de PSP Para mais um episódio nesse jardim né perigoso aí na verdade jardim infinito Que não acaba essas batalhas não rapaz são é muita batalha Que que eu vou fazer aqui então galera vou tirar aqui o meu Juno Alves Que é o meu ninja que realmente para essa batalha aqui ele não é muito poderoso Vou trocar aqui vou colocar o nosso Puppermax Vou poder ganhar um pouquinho de XP Vou jogar os meus guerreiros para frente tá Para evitar que eles fiquem na beira do precipício E qualquer ataque derrubar derrubar eles né Eu já vejo a Cachua foi derrubada e eu não gostei muito não Ai perde o coraçãozinho lá se perder 3 coração já era Nesse episódio nesta batalha vamos ter 3 não 3 não 4 frangos verdes Ou frango feio olha que bifei né enfim Eles são chatos tá galera porque eles vão petrificar a sua equipe inteira se você der mole Então aqui eu já vou tirar aqui você já viu que eu já tirei a Olívia ali de perto da borda né Porque cara eles tem arqueiro aqui e vai jogar você para o chão vai jogar você vai cair vai despencar Então é complicado ficar aqui na bordinha beleza Com a Cachua que tá de boa mas se eu tomar qualquer dano aqui eles empurram cara né Fala a verdade todos eles aqui todos os jogadores todos os inimigos né Estão com esse negócio de empurrar ó tomou um nocaute vocês viram que tomou um nocaute não né Tomou um critical ali o frango mas não foi empurrado Era para ter sido empurrado e cair né mas como o jogo rouba né Enfim roubou roubou feio ele não caiu tenta acertar esse frango de novo Beleza então só aparei gente muito obrigado Olha lá vem olha o arqueiro ai ó Olha o arqueiro ai E complicado Já tem já vimos que tem um arqueiro ali chatinho O ruim é quando vem com cross ball O cross ball é chato também Beleza vamos para frente aqui tá Eu vim aqui para frente os meus personagens meus tankers Que vai ser ai o nosso Kleber Alves e o Pupy Max Vou livre aqui ver se eu consigo curar o Não tem nada não tem nem imagina ainda Tá tudo vazio ai nos meus Mp Beleza não tem problema não lá vem o frango olha só vai tentar petrificar quem Ah não ele petrificou Ele petrificou o meu Canopus velho Ah não estou falando que esses franguinhos são chatos demais Vou tentar aqui tirar ele do petrifico né não tem jeito Oh firestorm se você está lá se eu consigo Vou dar um fogo nesse frango Vou fritar o frango o Ailton o frango Ailton Toma o frango Ailton Beleza vamos editar para ganhar mais Mp 20 de Mp Isso é ótimo cara E agora aqui o nosso Isso eu tenho aqui A magia de Não vou ter Mp A magia de Stone né Tirar de reviver ai o Stone É brincadeira cara Olha o James ai agora Esse arco dele é muito potente E as vezes não consegue acertar Vou tentar acertar esse franguinho aqui 104 no frango toma Vamos esperar o bicho 102 né Tomou a pedrada e empurrou viu É brincadeira Olha o cara subiu em cima do frango ali Toma rapaz estou sofrendo Eu estou aqui na desvantagem né Porque estou em baixo Ai me quebra Vou instalar a sombra aqui no arco do James Beleza Imblui ele de sombra Para ver se tira um dano a mais E ajuda né O nosso amigo Clavier Alves Vou lá em cima pegar o frango pela espada Toma Beleza Vai ser atacado Foi atacado Mas tudo bem Da Andy de novo Fico com a nossa amiga aqui A nossa Olívia Deixa eu ver se eu tenho aqui Aqui ó O X-Stone Beleza Vou liberar O Canops Da partificação Ele é essencial aqui Vou vir Vou adiantar Vou andar aqui Com o meu Coisa Vou curar o Canops Com 200 Só com 200 de life Bastante life ainda Enfim Da Andy Ficar uma cachua Vou acelerar ele Ficar esses arqueios tudo acelerado Os arqueios se aceleram Deixa os bicho rápido Porque bem melhor Ai lá mesmo Foi alguém Nossa E aí Petrobrich Arregaçou a minha equipe Estou falando Esses frangos são perigosos São perigosos Se ele usasse agora o Petrobrich Petrobrich Me matava também Me levava a galera Nossa que pancada Empurrou o nosso amigo ali ó É uma brincadeira É uma brincadeira Esse frango é uma brincadeira 75 75 de 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 life Não tira mais Vou meditar e usar o Poderia usar o Firestorm 2 Vou usar o Firestorm 2 Poderia usar nesses dois frangos aqui Mas eu quero matar logo aquele lá Porque se ele der uma pancada Vamos ver se a gente consegue matar logo ele 109 109 Era para ter morrido esse frango Tacou o Canops Não empurrou Beleza Passa a faca Canops Show Menos um frango Até que enfim Agora tem mais 3 Para enfrentar ainda Esses franguinhos são chatos Muito chatos Tem um arqueiro aqui Tira um pouco do arqueiro O negócio é acertar Esse aqui está morrendo Então deixa eu ver se eu consigo vir aqui para cima Dar um aqui só Consegui Não consigo acertar esse frango Brincadeira Vou ter que vir para lá Vou para cá então Aí Daqui eu acho que eu acerto o frango Aí agora dá para acertar Por que que eu vou acertar esse frango? Porque ele está morrendo Então Quanto mais rápido a gente eliminar É esses franguinhos aí Melhor vai ser nossa Nossa batalha aqui Ixi Tomei uma pedrada e empurrou de novo Rapaz É uma pedrada e um empurrão Opa Vucalense 3 Nossa Tirou 24 da Olivia Quase morreu Quase levou a Olivia O que que você vai fazer? Outro cara Olha só isso Rapaz Apelação Essa batalha aqui Muita apelação Vou usar aqui Moda Blessing Benção da Mãe E vou usar Major Hill Para poder curar bem Usar o Major Hill Vamos ver 92 de Cura Isso é bom Cura assim com a benção da Mãe Aqui também 89, 90, 88 Beleza Cura a galerinha Ficou bom Vou vim pra cá com ela E me proteger Claro Lá vem mais um Aí você o que? Guerreiro? Usou um Mangual ali Aí toma na facada Toma Esse aí não fez nada Agora com o nosso amigo O PMAX Deixa eu vim pro lado de cá E atacar esse bicho Passar aqui Nossa 35 de pancada É muito pouquinho Toma 49 Tira pelo menos Tomou um dano não Empurrou até que enfim Finalmente Acho que porque ele é pesado Show Usar o Fearful Impact Impact Não sei como é que se pronuncia Enfim Vim aqui com o James Beleza Atacar o frango Menos um frango Boa garoto Menos um frango Cachua Deixa eu ver que eu posso fazer com a Cachua aqui Vou andar aqui Saindo das bordas tá galera Vou curar Deixa eu ver O Clonopso não acerta Vou curar a Olivia Pelo menos ela não morrer né Vamos curar aqui a Olivia Show de bola E a batalha vai se pendurando assim né galera Esses frangos fica aqui Atrapalhando Mas já levei 2 dele E é só levar o outro Eu vou dar um corte agora no vídeo galera Porque senão vai ficar muito grande a batalha Vamos pegar aqui o finalzinho né Depois de enfrentar todo mundo aí Passar um perrengue com a petrificação Matamos os frangos Não perdemos nenhum Nenhum jogador Nenhum guerreiro E agora nós vamos enfrentar Esse Ó Não dá pra acertar Maravilha Vamos lá em cima Vamos é Finalizar né Com esses guerreiros aí Depois fica fácil Depois que você mata o frango Fica muito fácil Olha o Clonopso onde tá Depois que eu subir com ele aqui Fica bem melhor Show de bola Tá qualquer dúvida na estratégia aí galera É só você deixar nos comentários que eu vou Tentar te ajudar a passar Se você estiver preso nessas batalhas aqui ó Pode estar em uma flechada no miserável Sempre com 36 Pichinho fugindo ó Foge ó Vamos lá o que? Black O vil do alvo Eita Olha só que magia maneira Enfim né Magia maneira mas não funcionou de nada né Vamos passar o arco nele E já era Show Bem acermos mais uma batalha Fiquem ligadinhos no canal Para mais um episódio de Tactics Ogs de PSP Também estamos chegando no final do jogo Tamo junto A nós Acrox Games Valeu